A pontuação do Pedro, vem trabalhando na pista, vem Ariel, é filho de Gabriel, tem aproveitamento. O primeiro rodízio vem descendo o Gabriel na pista, em sequência vem Guilherme, vem suor. O Gabriel que vem descendo, vem trabalhando, vem controlando o seu cavalo na pista, desceu em alta velocidade, vai descer, deu certo por ali, comissão organizadora, sem aproveitamento. Vem descendo, vem descendo, representando a Fazenda Caixara, representando o doutor antes da pista, parece que deu certo por ali. Aô, chão molhado, Mendonça agora chegou na pista, com força mesmo, hein Gabriel? Aí é diferente. Aguarda a pontuação. Alô Rogério, alô Rogério, Rogério tá presente na festa diretamente lá da cidade de Varazelândia. A Vale apontou a pista, pode estar fechando com duas, viu Johnny? Vem segura! É a terceira carreira do primeiro rodízio. Luciana, as canelas aí que mais tarde, forrozão com o Diniz dos Teclados, viu? Assim que finalizar aqui, Diniz dos Teclados já é de ação com o forrozão, pra galera balança e a legal! Tchau! 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 Tchau!